A campanha vai acontecer na sede do Lions Club que fica na rua Natal Cominato, número 133 no Jardim Alvorada, das 9h às 13h30. Os estoques de sangue com fator RH negativo do Hemocentro da Unicamp estão em situação crítica e precisam com urgência de reposição. Para ser doador de sangue é necessário ser saudável, ter entre 18 e 68 anos, não fumar duas horas antes a doação, não estar em jejum, evitar alimentos gordurosos e refeições completas nas 4 horas que antecedem a doação e levar documento oficial com foto. Não pode doar sangue quem fez cirurgia recentemente ou tomou bebida alcoólica há menos de 12 horas, quem fez tatuagens e colocou pírceis nos últimos 6 meses também. Não pode doar sangue quem teve gripe ou febre nos últimos 7 dias, quem está grávida ou amamentando também não. Para mais informações o telefone é o 19-3656-2415.